Olá professor, seja bem-vindo ao Música em Casa. Obrigado Miguel. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. O meu início na música foi semelhante à maior parte das pessoas da minha geração. Eu começo os meus estudos musicais na harmonica, na banda da minha terra, na banda da sua. Eu fui estudando, comecei na trompeta, comecei na tuba, deva-me nessa para a tuba a uma pessoa que na altura era o mestre da tuba harmónica, que era o professor José Augusto Ferneiro, que dirigia aqui a banda do Montijo, e sugeriu-me porque é que eu não experimentava a tuba. Quando ficava a trompeta, dava-se sempre a mexer barbulhas no ar, e o registro era limitadíssimo, não era lógico. Por que é que eu não experimentava a tuba? Aliás, não foi só comigo, foi porque fez ali umas alterações em mais colegas meus na altura, e alguns, na minha parte disso, até seguiu a carreira também profissional. E essa mudança foi derivada dessa mudança que eu optei para tuba e comecei-me a apaixonar para tuba. Mas onde se dá o clique para crescer músico profissional, não é? Eu só começo aí aos 16 anos a tentar, a perceber que havia ali uma possibilidade de ser músico profissional, porque, embora eu deste pequenino gostasse de ser músico, mas depois naquela fase da adolescência dos 14, 15 anos de puto parvo, queria era jogar à bola. Sim, como todos na classe do Oeste. Era, queria ser futebolista. E o meu pai, pronto, devo muito. Sou músico, posso agradecer ao meu pai, não só por ser meu pai, me ter criado, ter nascido dele, mas porque teve sempre o discernimento para fazer alguns compromissos comigo, que era queres ir jogar à bola, porque era a festa federal aqui no meu piso, queres ir jogar à bola, tens de estudar uma hora, duas horas de música. e que nestes compromissos, queres dizer, nunca desistiu. Eu fazia, lógico, que o estudo do instrumento era sempre com um sacrifício enorme na altura, era quase, quase como, apá, deixar, proibir-me de jogar com os amigos, obrigar com os amigos por ter que estar com o instrumento era complicado na altura. E nunca ganhou um, não vou dizer um ódio, o ódio é muito forte, mas nunca ganhou ali uma, ficar sentiado com a tuba porque tem que estudar? Não, não, no trompete sim, no trompete a uma altura, porque como não conseguia ter, pá, não tinha prazer sinceramente no instrumento, as minhas condições físicas eram limitadíssimas para o instrumento, acima do sol aquilo, aquilo já esganiçava por tudo que estava logo. E pronto, e depois também a técnica que tinha na altura do instrumento da harmónica era completamente rudimentar, mas foi, foi, eu a partir de tudo comecei, não sei porque quando puse pela primeira vez, aliás, nem foi uma tuba, passaram-me um contrabaixo e me ir de mão para as mãos, aqueles velhotos, mas a facilidade com que comecei a emitir sol e o conforto em termos de vocal, foi, foi quase logo, é daquelas coisas que diz assim, epá, isto, se vou para a música tem que ser assim um instrumento destes contrabaixo, tuba, o contrabaixo na altura ainda estava muito, muito na moda nas filarmónicas, contrabaixo, tuba, por aqui, pode ser, pode ser o meu caminho, mas sempre com o bichinho de crescer as vezes o meu pessoal. Portanto, na altura, só a partir dos 16 anos, e aí posso também agradecer o músico de harmónico, o senhor aqui do Montijo, que era o de João Palmeão, que pronto, de música também, obrigava-me a fazer escalas para baixo e para cima e para cima e para baixo, estava de roda de mim, foi um compromisso também que o meu pai fez com ele, e ele de uma forma graciosa, duas, três, duas, três tardes por semana, estava duas, três horas comigo ali, pumba, 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 a malhar, e aquilo era tipo, era tipo o meu tutor, portanto, isso começou-me a, começou-me a dar à rua, mas depois, me dei para, comecei também de cá na banda de Alrochete, que é hoje, para o senhor, a minha banda de coração, que é uma localidade aqui a quatro quilômetros do Montijo, e até onde havia uma rivalidade enorme entre os dois conselhos, mas, por peripécias da vida, fui um bocadinho destratado na banda da minha terra, na altura, e fui muito bem tratado na banda de Alrochete, não tenho nada a contar às bandas, as traduções são louvadas, e são instituições históricas e com muito valor, mas, portanto, as pessoas que, na altura que estão à frente, às vezes cometem alguns erros, ou não, o tempo julgará, depois comecei a, a ter a banda de Alrochete como a banda do meu coração, porque isso é muito rapido, e é hoje. Portanto, neste percurso, devo a este, ao meu pai, ao tio João Palmeão, ao professor José Augusto, a Carneiro que fez a transformação aqui no Montijo, ou ao mestre da Alrochete, ao mestre Estevão Barrinha, e há aquelas pessoas todas lá dos remúdes, não vou mencionar mais nomes, não vou começar a esquecer e depois ferir algumas situações, porque são todos grandes amigos meus e posso esquecer de algum especial. e em Alrochete até que eu comecei mesmo a gostar, passava de tardes inteiras a estudar a tuba, até, eu a partir então dos 17 anos, quando decidi que ia concorrer à banda da Guarda Nacional Republicana, que concorria em maio de 83, foram sete anos, eu passava tardes inteiras, tipo 4, 5 horas a estudar a tuba. Mas não havia muitos tubistas em Portugal? Havia quase ninguém? Não, não havia muitos tubistas em Portugal. Portanto, havia os tubistas das bandas militares, e havia os senhores Lages, que também cheguei a ter algumas aulas com ele, que me ajudou dentro da... depois daquilo que ele sabia também, as pessoas também não tinham... as pessoas transmitiam o conhecimento que tinham, e a mais não podem ser obrigados, não é? E eram os senhores Lages que normalmente fazia recortes nas orquestras, na Orquestra do Banca, na Orquestra da Emissora, e eu entro para a Guarda em 83, e logo em 84, começo a ser convidado para fazer trabalhos como freelancer na Orquestra da Emissora Nacional. E tenho algumas curiosidades, por acaso é o Trombone, quando começo, um dos primeiros reforços que faço, o Ney Trombone, não vale a tratar da Emissora Nacional não, mas começou a dizer que ele estava a tocar no registro acima do normal, porque estava a tocar o Emissora com o Trombone Baixo. para ver o que é que era habitual nas orquestras na altura. E eu disse, não, não, estou a tocar, estou a tocar tal e qual como é, estou a ler, e leio direto e, portanto, fazia, na altura tocava com uma tuba simola para dar, uma Alexander de 1936, um metal fabuloso, um dos melhores metais que ele fazia na minha vida, experimento, ser um artista, que ele vibrava tudo porque tinha só harmónicos todos. E tinha essa curiosidade, até que eles lá se habituaram. Por exemplo, a primeira vez que fiz a Sinfonia Fantástica na Orquestra era tuba e eufónio. Ah, sim. E eu assinto-me espérito, mas isto não devia de ser assim. Isto devia de ser... Na altura era um jovenzinho ainda, não podia bater o pé, não podia dizer nada. Isto porquê? Porque o que era habituado em Portugal na altura era o registro agudo baixava uma oitava, e o registro grave também das linhas suplementares inferiores. Recebíamos uma oitava e a tuba praticamente estava tudo no registro médio. Não havia... Não havia esse conhecimento, portanto, nunca ninguém fez. Eu acho que a emissora chegou a ter um tubista americano, mas que foi pouco tempo. um senhor que até está nos Açores, sabe ver, o chamado Michael Arce. Portanto, e esse senhor eu nunca o conheci, acho que... Nunca o conheci, porque quando entrei para a guarda, ele saiu. Foi por causa disso que eu também sou chamado... Jamadinho não nos cruzámos. Mas, possivelmente, esse senhor já tocaria de outra forma do que a maioria dos tubistas portugueses. mesmo em banda militar. Isto é assim, o erro que havia era que as tubas liam como os contrabaixos e gestos de ordem. Quer dizer, com o erro de nona. Ok, sim. Portanto, com uma tuba de nona, eu digo nona porque como estávamos com tubas em cima de baixo, em vez de fazermos só a segunda... Quer dizer, era... E tinha que ser tudo assim. E como fosse assim era errado. Porque a tuba, a tuba não tinha que estar no registro agudo. Era completamente surreal. Portanto, mas a partir daí começo a fazer o caminho, a estudar. Não tínhamos acesso, como é lógico, não tínhamos acesso àquilo que há hoje. Não haviam telemóveis, não haviam computadores. Em termos de discografia, o meu primeiro disco de tubista foi um disco do Patrick Carroll com a Arquesta Sinfónica de Londres. Ainda vi nele. Depois voltei a comprar esse CD, esse disco. Portanto, esse CD, voltei esse CD. Mas, para veres uma curiosidade, eu a primeira vez que fui ao estrangeiro, fui a Paris, perdão, ao estrangeiro, tive acesso, já tinha ido aqui a Espanha e outros lados com meus pais, mas, como músico profissional, foi em Paris com a Orquestra Goldbanker. Por exemplo, para dar uma curiosidade, eu e o Hugo, quando entrámos na FNAC, parecíamos aqueles miúdos que, numa loja de doces, nunca tinham visto-se lojas de doces. Pá, gastávamos praticamente o dinheiro todo das ajudas de custo em CDs, porque ali tivemos acesso a coisas que nunca pensámos. A primeira vez tive contato com os German Brass, com os Munich Brass, com tubistas de toda a espécie, com os Empire Brass também, na altura, com o disco do Sam Pilafim... Acha que os jovens hoje não têm noção do que vocês passaram há uns anos, que não passou assim tantos anos quanto isso, não é? Hoje é tudo tão fácil? Acha que é uma coisa que não... Miquel, é difícil as pessoas perceberem aquilo que... Quer dizer, perceberem aquilo que os outros passaram quando não sentiram na pele. E hoje é tudo muito fácil hoje. Caso um clique, ouvis as minhas gravações, tens acesso às gravações todas. Embora também te digam uma coisa. O que se nota é um bocadinho de falta de curiosidade. A malta da minha geração, nessa altura, éramos árbitros de curiosidade. Qualquer coisa, queríamos ouvir concertos. Se tivesse um músico qualquer a fazer um recital, alguma coisa qualquer, na altura, mais água ou beija, não mais a classe, nós estávamos presentes. Hoje, na realidade como todos, não podemos analisar porque há... Sim, sim. Mas hoje uma porcentagem grande dos estudantes de música não consomem nem música ao vivo e consomem muito pouca música de qualidade em termos de discografia. e mesmo nas plataformas, nos Spotify, nos iPods e outras coisas. Não vejo... Como temos acesso a tanta coisa... Não sabemos... Acho que é fácil saber, mas o que é bom, o que não é bom, vê-se coisas. Sim, sim, sim. Vimos. Eu sempre fui... Nós, como seres humanos, somos influenciados por tudo que nos rodeia com a loja. E... Eu amo perfeitamente. Eu... Eu considero-me um privilegiado por fazer aquilo que faço, aquilo que gosto de fazer, embora só acordasse para agradar da música e fosse um sangue pequenino, mas depois esfumou e voltou a renascer para aí nos 16 anos. Hoje sinto-me muito privilegiado por fazer aquilo que gosto e tenho de ser pais por fazer aquilo que gosto. Mas... Pronto... E... Eu tenho muitas influências na minha vida e muitas pessoas com que eu... com que eu sirvo... Dio a minha vida por os testemunhos de vida dessas pessoas. Eu... Há uma pessoa que tem muita influência na... 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 na minha postura na vida. Por exemplo, que é um ex-professor nosso de música e foi um bocado também um... um mentor meu, que é o professor Emílio Coutinho Trombone. Foi das primeiras pessoas a ir lá fora a estudar. E eu lembro-me perfeitamente, Miquel, sou muito amigo da família e... principalmente do filho que é meu colega de Valocel e estou com alguém para isto, do Emílio, de chegar à casa dele e ele já com 60, 70 anos ainda ouvi-la estar para morno. Portanto... E ele já... já estava reformado a orquestra. Pronto... Estudava por puro prazer. Para... Pronto... E isso guiou-me sempre um bocadinho. Portanto... Eu... Quer dizer, eu sou músico, mas... Sou músico, mas... As pessoas às vezes têm aquela imagem da música idílica que é tudo fontes de inspiração e que nós temos de estar muito inspirados para estudar e para trabalhar. E não... Sobre aquilo se continua a dizer. Que a música é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Exige muito trabalho, muito rigor. Eu costumo fazer a comparação que os músicos são atletas de alta competição, numa parte, que é a parte toda mecânica do nosso... Técnicas. Depois, como é lógico, depois temos o nosso gosto musical que é criado também para aquilo que nos rodeia. Porquê? Porque pela... Se nós fomos habituados a ouvir música de qualidade, aumentamos o nosso critério qualitativo e ficamos ao nosso ouvido, lógico que o nosso gosto musical segue um caminho. Se nós, durante a vida, por muito talento que tenhamos, ouvirmos música de má qualidade, não partilharmos a nossa vida com pessoas com excelentes ideias musicais, o gosto fica um bocadinho mais resumido. É isso que se passa e... Eu tive o privilégio, desde o dia 17, de começar a tocar na Orquesta Gulbenka. E na altura, na Orquesta Gulbenka, todas as semanas tinhas bons maestros e bons solistas. Pianistas, violoncelistas, cantores. E bebi muito daí, percebes? Apesar de não termos... Eu mesmo não estivesse a tocar, estava a assistir aos ensaios para ouvir, para absorver e para aprender, e para ver como é que os mestres ensaiavam. Outro, quando fui para Paris, tive a sorte de assistir a montes dos ensaios do Pierre Boulez, porque o Gerard Bouquet era... Trabalhava num ensaio intercontemporâneo. E, ainda por cima, os ensaios do ensaio intercontemporâneo, durante uma fase, enquanto não foi construída, eu apanhei a fase da construção da cidade de La Musique. Eles ensiavam na cidade universitária, onde eu estava a viver, eu estava na casa de Portugal, e eles ensiavam na casa da Alemanha. Aquilo estás a ver? Era como pegar a esquina e beber um café. E eu via no dia. E, na por cima, davam o privilégio de estar com as partituras na mão, e não sei o que, a assistir aquilo tudo. E... A partir daí, eu costumo dizer, eu era uma pessoa até aos 28 anos, até ir lá para fora, e o facto de estar dois anos a estudar em Paris, eram para ser quatro, mas depois houve uns episódios que não me permitiam lá estar os quatro, porque na altura era militar da guarda, e a guarda não me permitiu para continuar só aos quatro anos. Houve alguma escolha dessa cirada? Foi alguma razão específica? Não, eu conheci o Gerardo, eu conheci o Gerardo, quando ele veio a Portugal, a fazer um trabalho do Ação Militar Contemporâneo, uma co-produção com a orquestra Gulbenkian, numa obra... Eu não sei se precisar, se foi o quad-libet do Emmanuel Nunes, se foi o Machina Mundi, mas acho que foi o quad-libet, do Luísa dos Recreais. Pronto, e logo ali criámos alguma empatia, e pronto, eu curioso que fui logo ter com ele, para me perguntar como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo, como é que se fazia algo outro, e perguntei-lhe se ele tinha interesse em ir, gostava de estudar lá para fora, e se eu me aceitava como aluno. Ele disse-me que sim, e aí é um procedimento normal, carta-se de recomendação para a Gulbenkian, depois fui à bolsa da Gulbenkian, eu cheguei a Paris em outubro, de 93, depois também em Paris, decidi que tinha aulas com ele, cuja rabuquê, as aulas com o cuja rabuquê eram particulares, que lá na altura não lecionava em nenhuma escola. Aliás, ele estava agora 15 dias em Paris, e 15 dias e às vezes um mês em diversão, com o ensaio. E ainda por cima na altura ele também tocava no ensaio moderno de Frankfurt, pronto, e estás a ver, andava sempre de casa às costas. e eu tive a perspicácia também de ver, eu precisava de diplomas, eu precisava de certificar os meus estudos, já a pensar também no futuro, e falei com ele e depois na altura ele falou com o Filipe Lerri, que era um amigo dele também, que era professor no Consultório Nacional Superior de Região, e eu já não tinha idade, como vou com 28 anos, já não tinha idade para entrar para o CNSM. Conheci o Fernando Leilón, que era o professor de Cuba lá, mas já não conseguia ter idade, por limite de idade, salvo ver, eram 24 anos na altura. Aliás, por uma vez a curiosidade, eu casei-me em janeiro de 93, e fui com a bolsa em 84, ainda pensei, já estava casado, já estava exposto, mas a minha esposa também me disse, não, não, ganhaste a bolsa, vai ser o meu pai, é o teu sonho, vai estar para o teu sonho, foi bom para ti, é bom para nós. Tive o apoio dela aí pela loja, que foi importantíssimo, porque senão ficávamos sempre divididos, há algumas incertezas, mas pronto, tive, e pronto, fui estudar com o Filipe LeRae para o Conservatório Héctor Berlioz, no DSM, não, no DSM Arrancimau, perto de Saint-Denis, pronto, era, isto também me construiu, porque assim, são duas pessoas completamente diferentes, dois caminhos, até um bocadinho opostos. Eu, para te contar uma curiosidade, quem partilhou comigo lá, lá em Paris, houve um, eu estava lá e tive um convite para vir tocar o, o concerto do Paulo Fogo no Unes, quando viesse, quando viesse cá. E caí na patetice de trabalhar o mesmo concerto com os dois. E depois, é assim, num dia, trabalhei com o Filipe LeRae, e aquilo estava tudo impecável, estava tudo tudo, saí de lá, peito cheio, assim, pá, fã, espécie a cá, espécie de lá. Passado, pá, dois ou três dias, vou trabalhar com o Gerardo aqui, partiu-me levar na cabeça. E eu, foi naqueles momentos, hoje, lógico, não sei, eu ficava pior, estava, quase, se é que é possível, porque não tinha, pronto, faltou-me maturidade para perceber isso. Sim, sim. Isso fez-me crescer e, pronto, e perceber que há, que há caminhos diferentes, há internações diferentes, e há estilos diferentes, e eu só tinha que tirar o melhor de cada um deles, e construir o meu. Mas, na altura, ainda não tinha, também não tinha maturidade para perceber isso, e andei ali, e pinhei as cabeçadas das paredes. Mas, quando te foi estudar, já tinha o seu lugar fixo, não é? Você já estava... Sim, quando fui estudar, estava na Dona da Guarda, e era freelancer na Google Banking. Eu, quando fui estudar, fui perder dinheiro. Depois, a minha questão é, o que é que o moveu? Porque muita gente está, muita gente, e é uma realidade, às vezes, mesmo, quem dá aulas, ou quem, ou quem está numa orquestra, ganha, sou tachínico, se diz, e depois lá fica, e nota-se que há uma falta de motivação, e essa motivação vai morrer, por exemplo, aos 28 anos, casado, uma vida, pouca gente dizia, não, eu vou estudar, vou saber mais. Miquel, o que me moveu sempre foi a procura de ser, cada vez, de ter mais conhecimento, de ser melhor pessoa, de saber mais do meu métier, na altura que era a música, porque eu sentia-me como ainda hoje me sinto, sempre que não sei tudo, aliás, às vezes até digo que não sei nada, quer dizer, antes sempre na procura de tentar melhorar, e foi isso que me motivou, eu tinha, quando começo a ouvir CDs, do Sam Pilater, do Gene Pokorne, dos German Brass, e ouvia-me a tocar, dizer assim, pá, isto não é nada, percebes? eu quero, quero ter contacto com estas pessoas, e quero beber, quer dizer, pelo menos ter a possibilidade, de melhorar a minha performance, e ter, saber o porquê das coisas. Eu vou-te dar um exemplo, eu quando chego a Paris, ouvia uma coisa que eu fazia muito, que era, que nós sabemos que não devemos fazer, e é básico, mas que era, por exemplo, falhar as primeiras notas. Porquê? Porque eu interrompi o ciclo da respiração, eu começava a respiração, parava, e depois é que articulava a nota. E nunca ninguém, e cá em Portugal, ah, não, quer dizer que não houvesse ninguém que soubesse, não é isso, os colegas não pensam, isto não é dizer mal, nunca houve ninguém que pense assim, pá, isto acontece por aquilo, percebes? E a primeira vez que tenho uma aula com o Filipe Legrini, ele manda-me fazer um exercício muito, olha, faz raça, respiras, respiras e cantas, pá, agora faz a mesma coisa a tocar. Está resolvido o problema. Está a saber? Sim, sim, é uma coisa. Sim, sim, é uma coisa. Sabes? E tu estudaste também lá fora, Miguel. Quer dizer, é tu, uma coisa é o nosso talento natural, nós portugueses temos, igual aos outros povos do mundo, eu acho que até temos mais, porque nós somos muito engenhosos e temos o nosso espírito latino e o nosso sangue mais quente, e somos mais, somos mais emotivos, pronto, e isso para a música é uma mais-valia, sem dúvida nenhuma. Mas falta, o que é que nos faltava, essencialmente naquela altura faltava-nos um método, um caminho para, por exemplo, na tuba nunca tinha havido, e começa aí, quando eu estive lá em 93, 94, passos, eu penso que o Sérgio também depois foi, logo, se não foi para aí, 94, 95, pá, andou para ali, mais anos, menos anos, e o facto de nós irmos lá fora, bebermos de professores que tinham uma escola, e trazermos para cá, também ajudou a construir depois cá, cá a escola, e depois começo a dar aulas no consultório nacional, em 96, até lá o consultório nacional de Lisboa, pronto, que era o consultório nacional de Lisboa, nunca tinha tido, o professor Leis, esteve lá a dar aulas, salvo o erro um ano ou dois, mas depois com umas condições, porque não tinha diplomas, e estava a escravar, não fazia ver os diplomas, e ainda por cima estava em acumulação, porque ele também era músico, na altura, ficava na orquestra do São Carlos, mas também era músico militar, ou estava reformado, havia ali uma... e pronto, só lhe pagavam, é pá, pagavam-lhe uma coisa, um valor residual, e pronto, não tinha esses diplomas, pronto, não teria esses diplomas, e... ele esteve lá um ano ou dois, chega a ver se fosse embora, mas o consultório nacional, que começa depois comigo, em 96, e eu estou lá até 99, 2000, e saio, quando faço o concurso, do consultório nacional, quando faço o concurso para a orquestra, e fico na orquestra, pensei, pá, agora vou me dedicar, pronto, preciso mais tempo para a orquestra, para tudo isto até aquilo, mas aí já houve uma continuidade, já não houve uma interrupção na escola, que ainda hoje continua, e... mas é praticamente em 96, que começa a haver professores de tuba em Portugal, nos conservatórios, eu depois também vou, em 97, inicio a primeira licenciatura em tuba, na Academia Nacional de Centro de Orquestra, que é um projeto espetacular, muito bacana, e louvar a forma, acho que é um... foi um projeto que também mudou muito o panorama da música de Portugal, e contribuiu para a sua melhoria, sem dúvida nenhuma, eu depois também por... estive lá, mas depois chateei-me com o mestre Miguel Graça Moura, não interessa agora aqui para o quê, ainda tenho lá esse fax que mandei a dizer aqui, pronto, que... disse-lhe mesmo que não me prostituía musicalmente, e que no final do ano lá tive, não contasse mais comigo, para continuar lá a nacional. e... mas... acho que é um trabalho meritório, e dele, com todos os erros que ele possa ter cometido depois... depois de ter voltado o projeto, a forma como ele idealizou o projeto, ele marcou... marcou a música brutal, sem dúvida nenhuma, com a construção da metropolitânia. Pronto, eu estou aí... depois começo também a dar aulas quando sai da metropolitânia, tenho o convite para ir dar aulas para a Escola Profissional de Música de Espinho, que também marca... no início... uma nova fase... havia muitos alunos no início? não havia, foi um bocadinho para construir, e aí também desistirá o chapéu ao Alexandre Santos, depois esteve na Casa da Música, porque havia sempre a tentação de, em vez de contratarem um professor de tuba, ser o professor de trombona a dar aulas de tuba, foi durante muito tempo. e ele não, ele... e eu disse, pronto, como estás a ver, eu acho, eu salvo ver, eu não te quero estar a mentir, se estive no início um ou dois alunos. mas eu pagava mais de umas horas para justificar, para compensar. a minha ida a Escola Profissional de Música de Espinho, porque havia as deslocações... e investiu... depois eu cheguei a ter em Espinho, cheguei a ter... seis, sete alunos na classe. depois nasceu o meu primeiro filho, e eu acabei por dizer ao Alexandre, agora preciso de um bocado mais tempo para estar com o miúdo, não sei o quê. Afastei-me, estive, se a ver, dois, três anos sem ser professor em Espinho, e ele depois voltou-me a ligar, esta escola está a voltar um bocadinho para trás, quando volta é quando, quando entra o Gustavo também lá para Espinho, esteve na nossa... na nossa... pronto, e... estive lá mais... dois, três, quatro anos sem precisar, e depois acabei por... começou a ser... era muita estrada já. É muito cansativo. É muito cansativo. Comecei-me a... a focar mais noutras coisas e... Depois começou também a dar aulas na universidade, não é? Em universidade. Eu no ensino superior, eu começo primeiramente no Instituto de Piaget, em Almada. Porque na altura, a Escola Superior de Música de Lisboa, com uma de Castelo Branco, com uma do Porto... Aliás, a do Porto eu penso que é a primeira a ter professor de tuba, com o Nogarolas, ao ver, com o Eduardo Nogarolas. Depois com um tubista americano que concorreu comigo à Orquestra Sinfónica, que era o Giacomo, que era o tubista da Orquestra de Tenerife, nas Canárias. e uma pessoa simpaticíssima. Mas a Escola Superior de Música de Lisboa, eu não quero estar a mentir, Miquel, mas eu acho que não começou com o curso superior de tuba, antes de 2009, 2010. Só? Só. Só. E Castelo Branco começa em 2011. Queres a ver? Que era uma guerra que nós tínhamos também. O que é que havia de licenciaturas? Havia a Amitabatana, estava o Sérgio, eu saí e depois entrou o Sérgio. Havia o Porto com o Nogarolas, e depois com o Giacomo, mas também... não me lembro quantos alunos é que tinham. Depois começa... Eu também fui professor na Universidade de Évora. Aliás, eu começo a ser primeiro professor na Universidade de Évora antes de ir para Castelo Branco. Eu em Évora deve ter começado para aí em 2008, 2009 também. Foi para aí. Depois, quando tenho o convite para Castelo Branco em 2011, quando as coisas eram melhores, e também por sair de Évora. E em Aveiro estava o Filipe Queiroz, o Filipe Queiroz estava em Aveiro. Pronto, e agora estou a ver Castelo Branco, mas pronto, agora também é mais para o Filipe. E como é que sente a evolução da... Nós já falamos isso um bocadinho no live, mas como é que sente a evolução dos alunos deste espinho, como tem passado em tantas escolas? O que se nota hoje em dia, sem dúvida nenhuma, e o Adélia confirmou isto também, e acho que é quase consensual, o nível de ensino básico e secundário melhorou imensamente a personalidade. E o que é que isso faz? Isso faz com que os alunos cheguem com um nível qualitativo muito superior ao ensino superior. Isto permite-nos uma evolução maior, porque se o nível de entrada no ensino superior for mais baixo, tens mais tempo para potenciar. E isso nota-se. E sem dúvida nenhuma, que hoje em dia, posso dizer que hoje, um aluno meu que terminou a licenciatura este ano, vai terminar a licenciatura, entrou em Los Angeles, concorreu também ao School, o Henrique não entrou, mas concorreu em Los Angeles entrou. Portanto, hoje em dia, os nossos alunos entram em tudo. Isto é demonstrativo, é uma evidência, as pessoas, por muitas dúvidas que tenham, é uma evidência do estante de trabalho que se está a fazer. E eu continuo a dizer, as escolas profissionais, foi um grande boom e fizeram um estante de trabalho no aumento do qualitativo dos músicos em Portugal. Principalmente na parte técnica do instrumento e na parte da música. Onde eu continuo a achar que deveríamos caminhar, se calhar, para melhorar alguma coisa, era na parte das disciplinas socioculturais. Há uma disciplina nos profissionais que eu não entendo, que é a integração, não sei o que é aquilo. Acho que aquilo não serve para nada. E quem o faz também acha que temos que ser... Nós só conseguimos melhorar alguma coisa quando temos capacidade crítica, porque o que é que é uma crítica? É identificar o problema, desconstruí-lo e ter capacidade de o resolver. Sim. Se nós identificamos o problema e não o resolvemos, esse problema começa a emparrar a máquina toda. Sim, sim. E toda a minha vida, eu sou muito crítico de mim mesmo. Isso não faz de mim, acho eu, má pessoa, minha família e meus amigos que o digam. Mas tem que ser desta forma, Miquel. Não pode ser a evolução de... Nós já atingimos um bom... Mas não podemos dormir à sombra da bananeira, como costumamos dizer. Temos que continuar a ser críticos e a melhorar. Porque assim... Hoje em dia, vejo músicos portugueses em todas as orquestras do mundo e no centro da Europa. Há que continuar. Se nós pararmos a máquina ou deixarmos de evoluir, os outros continuam a evoluir e nós estagnamos no tempo. Há que continuar e continuar a manter. É sempre os críticos. Isso é uma questão que quase faço a todos os convidados. E também nos lives é uma questão constante. Que fazem é... Onde metemos tanta gente? Porque mesmo os alunos que vão para escolas mais... Não estão concentradas e que fazem os seus cursos. Vão fazendo... Sabemos como é que vão fazendo. Depois essas pessoas seguem os estudos, têm diplomas. E vão... E ficam com os... Com as escolas. Que se calhar quem estudou tudo, quem tentou, quem foi lá fora, não voltou. E não têm esse diploma. Depois mandou-me o caso. Depois... Eu fiz um mestrado na Alemanha, em Leipzig. Estive... Fiz academia. E chego a Portugal. E dizem-me... O teu currículo não... Ou estudas. Faz outro mestrado. Ou pagas e vais. Ou então não... Não vale a pena. E essa é uma revolta... Mas eu tentei tudo. Eu faço tudo. Miquel, eu percebi isso até em primeira mão. Porque assim... Os meus diplomas de Paris serviram para... Porque na altura não era exigido, mas não... Mas eu tive que ir fazer uma licenciatura cá. Percebes? Eu tive que voltar a fazer a licenciatura cá e a fazer os estudos cá. Porque senão não tinha certificação, não tinha diploma. Eu percebo isso perfeitamente. Acho que isto é extremamente injusto. Acho que as universidades portuguesas deviam olhar para isso. E tentar o Estado, seja quem for, e regulamentar isso. Um curso feito na Alemanha, em França, se nós estamos numa comunidade europeia, tinha que ter certificação cá, tinha que ter equivalência cá. Ponto final. Concordo em absoluto com isso. Porque eu também passei por isso. O que é que me serviu? O que é que me serviu? Serviu-me para eu aprender? Sim, óbvio. Mas obrigou-me a fazer uma licenciatura cá. E a voltar a ter que fazer disciplinas que já tinha feito e outras coisas. É que a minha crítica também, e respeitando toda a gente, eu só não percebo dessas coisas. Mas eu acho, por exemplo, os mestrados em Tecnologia, muitas disciplinas, e eu estou a fazê-lo, porque tenho que fazê-lo, não me dizem nada. Mas é como eu penso, não é isso, ou o que eu quero dizer é que se perde a essência das aulas, da música. Porque as pessoas que dão aulas, coitadas, não têm culpa, não são músicos, nem sabem. Estão a ensinar como é que se dá uma aula para 10 pessoas. Mesmo que eu nunca vou dar uma aula... Ó Miquel, o que falta essencialmente, falta. Mas isso é transversal às aulas e outras partes da música e das artes. Falta nós, na música, termos capacidade de influência, chegar aos locais de decisão e dizer que nós estruturámos nós um currículo que fosse um currículo que trouxesse mais valias aos alunos e que a universidade ganhasse com isso. Porque é assim, há coisas que nós temos que estudar que, como tu dizes, não fazem grande sentido. Porque é assim, o ensino da música não tem nada a ver com o ensino da matemática. Já está, sim, é isso. Essa é a minha... Eu costumo dizer, e eu criei esse paradigma para aquilo que vi na Escola de Espinho e de todos os lados, aqui no Conservatório do Montes. Eu tento sempre escolher perfis de pessoas que são professores, mas que são músicos. Eu desconfio sempre daquele professor que deixou a carreira de músico. Desconfio. Porquê? Porque, para nós, se me perguntarem assim, tu queres ser professor ou queres ser músico? Eu não consigo dizer... Acho que as duas coisas têm que andar em paralelo. Sim. Percebes? Eu digo, eu percebo isso porque... Eu também suspendi... O meu doutoramento está suspendido sem haver, porque eu comecei a fazê-lo. Percebes? Porque é uma carga teórica enorme. E eu não vou ser melhor músico por causa daquilo, ponto final. Percebes? E, para ser, para cumprir com as minhas habilitações como músico de orquestra e com professores, assim, 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 aqui, não posso deixar de dedicar tempo ao meu instrumento que... Percebes? Mas, eu sou da opinião que o mestrado em pedagogia tem que existir. Não é igual... Não é igual... Como mudar a aula. Mas, como se está feito... Como se está feito é que não faz... As pessoas fazem no... Tenham de ter o papel assinado. O curso seja o que eu ainda falava. Para isso, eu pago ao professor e digo quanto é que custa o papel. E deixem-me em baixo e faço... E isso é que não é um bocado revoltante. Pois, passam a perna quem tentou e volta e... Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu aí concordo contigo e considero essa... Eu acho que é importante nós... É assim... É importante nós fazermos o... A música tem que ter um percurso também de formação. Básico, secundário, ensino superior, mestrado, outra mensagem e assim... Agora, a estrutura curricular dos cursos de música... Tem que ser adaptados à realidade da música. Certo? Sim. E se... E a pedagogia na música é como tu dizes. Quer dizer, a pedagogia não é toda igual. Eu não vou dar uma aula matemática quando dou uma aula de instrumento. Por exemplo, as nossas aulas são individuais. Pronto. Aí há uma diferença. Não tens uma turma atrás. E essa realidade não está... Não está porquê? Porque nós nunca tivemos, nos lugares de influência, dizer assim... Epá, meus amigos, as pessoas que fazem estruturas dos currículos, tanto no ensino básico e secundário, que também trouxeram crítico em relação aos currículos meninos conservatórios, são pessoas que, na prática, não são músicos. Quer dizer, não conhecem a realidade, não conhecem, como costumo dizer, o mundo real. Não conhecem o país real. Percebos? As pessoas têm que ir para o terreno. Isto tem que ser... A estrutura que responde tem que ser perfeita com pessoas do terreno. Pessoas que levaram-me 20 anos, 30 anos, a identificar estes problemas. O que é que eu faço aqui no Consumidor de Montes? Eu analiso, por exemplo, quais foram as minhas lacunas como músico. Eu nunca tive um laboratório de improvisação ou improvisação. Isso é o que estava a ter, percebos? E sinto que isso é uma lacuna na minha formação. O que é que eu tenho de dar aos meus alunos aqui? Essa oferta... Se nós olharmos para isto e verificarmos... E, para mim, é mais importante. Quando um aluno está a fazer um deitado no áudio, em vez de estar a escrever no papel, ter um instrumento, a pessoa ficar no PNL para produzir um instrumento. Percebos? Tem que estar a escrever no papel. Porque ele, se conseguir chegar no instrumento, está a identificar mais. Ele consegue pôr no papel também com facilidade. Sim, e acho que o professor, das coisas mais difíceis que eu tenho de dar, é uma questão da motivação, da psicologia, basicamente. O que é que o aluno precisa? Porque nós, muitas vezes, temos que ir nos mestrados, como é que tudo estão mais ou menos, não é? Não há esse ensino. Mas deixa-me dizer-te só uma coisa. Até mesmo no ensino superior, há outra coisa que eu estou fazendo, e que anda um bocadinho... Há um bocadinho... Nós falamos... Se calhar vou entrar aqui para um campo que é um bocadinho... É um bocadinho... Vai ser... Vai criar a honra nisso. Mas é assim... Como é que é possível nós querermos ser levados a sério quando os concursos para professores de música na universidade não são concursos públicos transparentes e acima de qualquer suspeita. E, às vezes, fazemos os concursos por convites e por amizades. Eu sou amigo de muitas anos. Mas é assim... O processo e os procedimentos para um professor numa universidade, numa escola, tudo o que é público, tem que ser transparado. E o critério de oportunidade tem que ser para todos, para o universo dos professores. Sem exceção. E isso não está a ser feito. É lógico que não vamos estar aqui a dizer há B ou C, mas as pessoas refletam sobre isto. Quer dizer... Escolas superiores de música em Portugal onde os processos não são transparentes. Não são nada transparentes. Por isso que nós nunca podemos ser levados a sério. Antigamente, no meu tempo, jovem, quando tinha a atividade, nós defendíamos... A malta na música defendia-se com um argumento que era Ah, isto não há... Não há assim tanta gente em qualidade como isto. Só há este. Percebes, Miguel? Isto era um argumento, às vezes até um bocadinho falacioso, mas pronto. Na altura até... Até clava. Hoje em dia não, pá. Hoje em dia que não fazem só músicos com qualidade em Portugal. Seja no instrumento que for. Sim, sim. Não venha... Não venha... Quando houver um concurso, seja posteriormente desde o violino, à tuba, desde a profissão ao piano, abra um concurso público. Faça um processo... Não faça só um processo concursal por currículos e por diplomas. Faça uma parte prática, não é? Na Alemanha há recitais. Óbvio. Tenho que fazer um recital. E eu acho que, por exemplo, acho que sou do tempo, que eu estive em Viana de Castelo e acho que sou do tempo que se fazia recital para ficar com... Isto é uma coisa que eu quero deixar em cima da mesa para as pessoas repartirem, porque o processo não pode continuar assim. Não pode continuar. Outra das coisas que é muito fácil, que é muito... Por isso é que eu digo que o ensino superior tem que ser repensado. Portanto, os professores do instrumento não têm que ser todos professores de música de câmara. Não tem que ser todos professores de música de câmara, não é? É. A música de câmara não tem que ser o parente pobre da música. Pelo contrário. E nós sabemos qual é a diferença que faz. Como um professor... O professor de música de câmara não tem que ser dos metais, ou das madeiras, ou das cordas. Tem que ser essencialmente um estudante músico e alguém que tenha sumo para nos ajudar e para nos transmitir. Em termos de grupo, o música de câmara pode assim não ser na nossa área. Porque nós, nós como instrumentistas, por exemplo, do fome dos metais, neste caso... O professor de música de câmara não te vai dizer como é que colocas o vocal, se tens que fazer buzzes... É música. Vai-te falar a música. Mas se vai-te falar de música, tem que ser musicização, não é? Não. Isso é outra das lacunas. Outra das lacunas é... As orquestras têm que ter maestros. As orquestras universitárias têm que ser os maestros. Não pode ser um curioso. Todos nós somos capazes de abanar os braços. Passar frango e passar sardinhas e fazermos isso. Mas o maestro nas escolas superiores tem que ser maestro. Porque é um processo formativo dos alunos. Nós vamos pôr ali alguém que não cumpre os mínimos. O processo não está a ser... Quer dizer, não está a atingir aquilo que devia de atingir. Que era o aluno sair dali com o conhecimento do que é uma orquestra, o que é uma orquestra. Você estava a fazer uma orquestra? Sim, sim. Diz daí que quer ser de investimento. Ah, é caro? Não sei se é caro. Se abre-se um curso superior e temos uma orquestra, à frente dessa orquestra tem que estar o maestro. E tem que ter, se calhar, vários maestros convidados. Sim, sim, sem dúvida. Pronto, percebes? Isso é uma das minhas preocupações. Mas a desculpa aqui em Portugal é sempre... É que é caro? É caro? É caro? Bem, não sei se é caro. Eu acho que continua a haver dinheiro em Portugal. Tem que haver a escrutínio do dinheiro público que é investido. E esse escrutínio não é feito. Pronto, não se sabe o que faz. Desculpa lá ter sido assim um bocadinho... Não, não, não. Eu ia perguntar... Eu acho que já falou um bocadinho disso. Mas quais são os teus sonhos ainda? Os meus sonhos, Miquel, eu continuo a adorar tocar em orquestra. Com muita pena minha. Com muita pena minha. A orquestra não faz mais programa de sinfonias de Mahler, Bruckner, Wagner, Corais Sinfónicos. A temporada peca muito por escasso. Também não vou dizer o porquê, mas o que me peca muito por escasso. Aliás, para te dizer uma curiosidade, eu antes de colocar a orquestra sinfónica, a orquestra Gulbenkian, o Valgão da Orquestra Gulbenkian, e com o Alexandre Vilela, na altura que é da Tramonista de baixo. Se nós queríamos assinar contrato com a Orquestra Gulbenkian, era um contrato de prestação de serviços, mas para não concorrermos à sinfónica. Porque gostava do nosso trabalho e queríamos que nós ficássemos lá. E eles apresentaram as minhas condições e assinaram. Eu prefiro continuar a trabalhar a Recibe Verde. Recibe Verde. Se vocês não me quiseram, o Gemar também é encantado da vida. Cada qual é livre das suas escolhas. Mas eu sonhei para uma orquestra sinfónica, porque é mesmo para esse programa, para fazer sinfonias de bruxo, normal. Está sempre a tocar. E agora não acontece na realidade. Às vezes até um caricato de seleção, não é? Às vezes até vejo a Gulbenkian fazer um bocadinho mais de prestação de sinfónica do que a sinfónica, mas pronto. Mas são os tempos e temos que ser... Agora, os meus sonhos. Enquanto eu tiver, levantar-me da cama, como ainda hoje fiz, e estudar uma hora e meia de tuba, e ir trabalhar e tirar pica para fazer estas coisas, quer continuar a tocar, a fazer coisas. Quero... Eu este ano tenho que gravar. Vou estar em cima da mesa gravar dois CDs. Portanto, isto é uma das minhas faltas, e por acaso tenho o meu filho mais velho a dizer Ah pai, tens carvato, tens carvato, como é? E a gente nada às vezes... Pronto. De uma forma inconsciente, vamos ignorar nisso, mas isto é gravar. Já tenho as coisas todas estruturadas. Portanto, é para continuar a fazer aquilo que eu gosto de ainda. Gosto muito de estar em orquestra, de conviver com os colegas, de fazer boa música, de ter bons maestros, outros projetos, dar aulas, masterclasses. Dá-me pica ainda. Ainda tenho pica. Ainda não me canso de dar catuba às costas, seja o Paulo, seja o Paulo. Mas, pronto, ainda gosto muito daquilo que faço. Como disse, continuo-me a sentir um privilegiado. Porque todos os dias são dias novos na música, como tu sabes. Mantemos uma semana igual, que é muito bom. E é um prazer imenso ter e depois partilhar o palco com colegas muito bons como temos. É espetacular. Olha, quero agradecer por esta conversa. Gostei muito. Obrigado eu e obrigado pela tua iniciativa e por aquilo que também tens estado a fazer em prol da música e dos músicos em Portugal. Porque faltava um espaço também de reflexão daquilo que nós somos. Eu acho que nós só passamos a ser melhor compreendidos pelas pessoas quando as pessoas perceberem aquilo, perceberem de uma forma clara aquilo que nós fazemos, como é que fazemos e as dificuldades que temos para as fazerem. E quando não souberem isso... Eu acho também que somos pessoas. Sim. Às vezes não sabem que há esse distanciamento. Deixa-me contar só mais uma coisa legal. Sim, sim, sim. Uma vez em Paris, nós tínhamos na Casa Portugal, eu tinha um estúdio, pagava mais física, tínhamos deitado um estúdio e eu todos os dias, impertabilmente, quando não tinha aulas, deitasse-me às quatro ou às cinco da manhã, que também aconteceu, e às seis, e às oito e meia, nove horas estava no estúdio. E até a uma hora, na altura, fumava e vinha de vez em quando, estava ali uma hora, uma hora e pouco, depois vinha tomar um cafezinho cá acima e fumar um cigarro e estava, e até ali à biblioteca, para esquecer daquelas 10 minutos, na altura podia-se fumar na biblioteca, estava ali, taca, 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 e quando acabo de fumar, digo assim, bem, vou lá trabalhar mais um bocadinho. E estava lá um colega meu, que estava lá a estudar, no latim, diz assim, trabalhar. Sim. Sim, pois trabalhar. Trabalhar. Estás lá embaixo a divertir? E eu voltei para ele assim, tens razão, eu vou corrigir. Eu estou lá embaixo a divertir-me, mas é trabalho. Eu tenho a pena de ti. Porque estudas e não te divertes. Deve ser um martírio para o resto da vida. Isso é uma das nossas vantagens como mudas. É que isto é trabalho. Fazemos aquilo que estamos. É isso aí. Temos que dizer às pessoas, epá, somos privilegiados nisso. Somos. Mas temos que também ser pagos porque é assim. Só o prazer, só o prazer não pague a conta. É isso mesmo. Olho. Mais uma vez, obrigado por ter sinto aqui. Obrigado, Miguel. Um abraço. Obrigado, Miguel. Então, T bonha nos mostra. Muito obrigada. E aí. Tchau.